O hospital de cirurgia é habilitado pelo Ministério da Saúde no âmbito da alta complexidade cardiovascular e única referência cardiológica para o Sistema Único de Saúde em nosso estado. O trabalho realizado pelos profissionais tem se destacado em todo o Nordeste e em todo o país também. Balança aí. Referência em Sergipe, o cirurgia também tem reconhecimento regional e nacional. O hospital é o número um no Nordeste e o sétimo no país no ranking do SUS para a realização de procedimentos cardiovasculares. O destaque é motivo de orgulho. O hospital de cirurgia tem a marca do pioneirismo aqui na cardiologia no estado. Aqui a gente teve a primeira cirurgia cardíaca, o primeiro implante de marca passo, o primeiro cateterismo cardíaco, o primeiro transplante de coração de todo o Norte e Nordeste foi feito aqui nesse hospital. Então é motivo de muito orgulho para a gente e a gente agora vê essa conquista, né? O primeiro lugar em todo o Nordeste, tem mais de 80 hospitais em todo o Nordeste, né? Na menor capital do país. A gente conseguir fazer esse trabalho a ponto de conseguir o primeiro lugar dentro desse ranking é muito bom, né? Então o primeiro Norte e Nordeste, o sétimo em todo o país. Por mês, são mais de 20 mil atendimentos que vão de consultas simples a cirurgias cardíacas das mais variadas. Aqui a gente oferece desde o mais simples exame, como um eletrocardiograma, tá? Até a cirurgia cardíaca mais complexa. Passando por aí consultas em subespecialidades de cardiologia, que os pacientes têm muita dificuldade. Então, das várias doenças do coração, a gente tem um ambulatório específico para cada tipo de doença do coração. Esses pacientes são acompanhados de forma 100% gratuita, integralmente pelo SUS, com os melhores especialistas dentro dessas áreas da cardiologia. Em cinco anos, o hospital teve aumento no número de atendimentos em todas as áreas de atuação. E isso se deve também ao trabalho de reestruturação, que vem sendo realizado pela gestão da intervenção judicial desde novembro de 2018. Essa reestruturação começou em 2018 com o processo de intervenção judicial. E desde então a gente vem reconstruindo um hospital que estava prestes a fechar suas portas. Um trabalho muito difícil, um trabalho árduo, que conta com a colaboração de todos os funcionários do hospital, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os demais funcionários. E da gestão também, através principalmente da nossa interventora judicial, a enfermeira Márcia Guimarães. Então, é um trabalho que vem nos orgulhando bastante, porque o hospital de cirurgia é um ícone no estado de Sergipe. É pioneiro em várias áreas do tratamento de saúde. E a gente pretende, sim, continuar essa missão que nos foi entregue. A eficácia e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes assistidos pelo SUS garantiu ao hospital outro destaque. O selo UTI Cardiológica Eficiente. Nossa unidade é uma porta aberta para os pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, 24 horas, né, estamos prontos para o atendimento dos pacientes, né, com esse diagnóstico no estado. Temos uma equipe multi, né, que está treinada e extremamente qualificada para esse tipo de atendimento. O hospital carrega a marca do pioneirismo e sempre contribuiu para a cardiologia sergipana e brasileira. E agora volta a ter protagonismo na área. Outra novidade é que o hospital de cirurgia zerou a fila de espera para cirurgias cardíacas. E acaba de ser credenciado pelo SUS para a realização de um novo procedimento. O hospital de cirurgia, ele foi credenciado pelo Ministério da Saúde para o procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica. Esse é um procedimento da sigla em inglês chamada TAV e que, até então, somente pacientes de alguns convênios tinham essa possibilidade de fazer. Pacientes que têm alto risco para se submeter a uma cirurgia cardíaca, eles têm uma alternativa de tratamento, que é um tratamento através do cateterismo cardíaco, onde ele pode substituir a válvula do coração que está doente por uma prótese. Esse procedimento atualmente já é autorizado pelo SUS e é um procedimento que a gente recebeu agora, agora esse mês, agora de abril, a informação de que o hospital de cirurgia foi realmente credenciado para fazer como único hospital fazer esse procedimento pelo SUS aqui no Estado.